E essa vai pra galera com o Diasquim! Vamos já lembrar das antigas? Vai lá, Deus! Coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de cantar Ai, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ai, como eu quero te arrasar loucamente Fala dentro dos teus olhos e te dizer Não vivo sem você Coração, Deus! O tempo passa, cai a noite, noite também Tentei fingir, mas não deu pra esconder Não sonhei, não vou te dar Aproveitei um beijo, magoei, minha dor Tentei te esquecer, não deu Sou teu, pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu, pensei que fosse mais forte que esse amor O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Tentei te esquecer, não deu Tentei fingir, pensei que fosse mais forte que esse amor Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu, pensei que fosse mais forte que esse amor O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo não me esqueço De te amar